Salam a todos, boa noite. Quando o Francisco me avisou, ano passado eu tinha pedido para ele, eu estava em final de conclusão de curso acadêmico, segunda faculdade, eu pedi para ele um tempo que eu precisava me dedicar para poder finalizar. E tem mais ou menos um mês ele falou, ó Vinícius, vou te botar na escala de novo. Eu falei que eu já tinha terminado. E no dia que ele falou, no sábado, na segunda-feira, eu recebi uma notícia horrível na minha empresa, e eu fiquei assim, a cabeça gira e você fica, como é que você vai preparar um estudo que eu gosto de focar para aquilo que eu vou falar, e você tendo tantos problemas em torno disso. Então, foi com base nisso que eu tentei dissecar e fazer esse estudo. Quantos problemas a gente tem que não tira da gente o sono? A gente, às vezes, vai para a cama com um problema, acorda no dia seguinte e não consegue resolver. Quantas vezes a gente assume que não fez as melhores escolhas? A gente, às vezes, vai num impulso e tem um determinado problema, a gente não consegue colocar diante do eterno e pedir a direção dele. Porque ele está ali do lado para orientar a gente, para dar a condição. E quantas vezes, dessas todas que nós tomamos as decisões precipitadas, nós não fomos injustos também com os outros. Então, o estudo vai se basear no tema de pedras. Algumas passagens que a Bíblia nos ensina sobre as pedras. Durante a nossa vida, nos deparamos com inúmeras pedras em nossos caminhos. Momentos de dificuldade que podem nos tirar a energia, nos deixando tristes e abatidos. Podemos perder a esperança e até chorar. Ou até mesmo nos fecharmos para o mundo e excluirmos tudo aquilo que está à nossa volta. Esquecermos de todas as coisas boas que Deus já fez por nós. Um mísero problema. Mas se a gente parar para pensar, depois de todo o problema, sempre teve um dia novo. Sempre teve um amanhecer, um começar. Para muitos, uma pedra no caminho pode significar o fim. Mas para aqueles que temem ao eterno, sabem que jamais vão ser desamparados. Talvez, para nos levantarmos após uma queda, seja necessário contar com a ajuda dos outros ou parar alguns instantes para refletir. Talvez em alguns casos mais específicos, seja necessário replanejar, refazer, todo o caminho que a gente estava fazendo e buscar formas de impulsionar para a frente. As decisões que tomamos hoje vão impactar no nosso futuro. A vida é repleta de decisões que te farão andar para frente ou para trás e definir quem você é. Somos o que somos por causa de nossas decisões, as nossas escolhas. Se a gente está passando por um turbilhão de problemas, foram nossas escolhas que nos levaram até eles. É porque a gente não teve também condição de botar o joelho no chão e pedir para Deus direcionar. Esse caminho dirá muito a respeito do futuro que queremos e dos sonhos e objetivos que planejamos. Mas a verdade é que em algum momento da vida todos nós vamos encontrar uma pedra no meio do caminho. O problema não são as pedras que encontramos. Não é o tamanho delas, se é grande, se é pequena, se é monstruosa, se é média. Uma pedra pequena pode fazer um carro derrapar. Uma pedrinha. Uma pedra pode servir de uma edificação. Uma pedra pode se transformar em uma ponte. Tudo vai depender de como a gente enxerga essa pedra, essas situações que foram encontradas. Em outros termos, as pedras são os momentos em que nos fazem parar para refletir diante de uma situação. Eu costumo conversar com alguns amigos que as pedras servem como uma advertência. Para, escuta. Vê, estuda o cenário. São momentos em que nos vemos em uma tomada de decisão. É aquela questão de ser juiz do seu livre arbítrio, onde você vai parar e decidir o que vai ser feito. Se você vai fazer pela ação da carne, ou se você vai consultar o Eterno para te dar o direcionamento. O que nos levará a passar por elas, passando por sofrimento ou vitória, é a maneira como lidamos com a existência delas. Vamos lá em Êxodo 31. Êxodo 31, de 12 a 18. Diz mais o Senhor a Moisés. Diz aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus shabats. Isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho, será exterminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o shabat do descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do shabat fizer algum trabalho, certamente será morto. Os filhos de Israel guardarão o shabat, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, e o sétimo dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Para Moisés, as pedras foram um papel perfeito para Deus escrever os mandamentos. Porque se tivesse sido feito em papel, com o tempo se passaria e se esqueceria. Já na pedra é algo permanente. Deixa um registro permanente do que Deus quer para nós. É algo que Ele queria para que pudéssemos cumprir aquilo que Ele deseja. A pedra foi utilizada para demonstrar a importância do que era falado por Deus. se fosse um recadinho qualquer, como nos tempos de hoje, você escreve num papel de pão, num papelzinho, bota no bolso e acabou. Mas Deus queria que aquilo ficasse registrado em nossos corações e fosse passado perpetuamente para que a gente aprendesse e vivesse com aquilo. Lá em 1 Samuel 17, 49, nós temos uma outra referência, a história de Davi. 1 Samuel 17, versículo 49. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda atirou. A pedra ficou encravada na testa de Golias que caiu com o rosto no chão. Aqui nós temos uma situação. Quem lembra da história de Davi vê que estavam os filisteus de um lado, Israel de outro, vem um gigante Golias com 2,90 metros em alguma coisa e pega e fala vem um homem de vocês para pelejar contra mim. Se eu perder, meu povo todo será seu servo. E se vocês perderem, vocês serão meus servos. E todo mundo, todo Israel, quando via o tamanho daqueles gigantes, se amedrontava. Não tinha um homem para poder se colocar ali diante daquela situação. E Deus usou a Davi a palavra diz que era um homem na época era um jovem, não era um homem de guerra, não tinha habilidade com armas, era um pastor. Mas se nós voltarmos um pouquinho lá em 1 Samuel 15, a gente vê que Deus já tinha rejeitado Saúl como rei por causa das coisas que ele tinha feito. em 1 Samuel 15, em 1 Samuel 15, deixa eu dar uma olhada, 1 Samuel 15, Deus já tinha rejeitado Saúl como rei. Em 15 e 26, Samuel pega e Saúl pega e fala, agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele estava pedindo de qualquer jeito para Samuel ir acompanhar com ele. Mas uma situação que foi feita para que o caminho fosse preparado para Davi. Porque Deus permitiu que acontecesse isso com o Saúl para ele vir preparar e trazer um pequeno, um pastor, um que ninguém tinha crédito nele. E se você olhar nas escrituras, você vê que Davi, quando ele chega no campo de batalha, até os próprios irmãos mais velhos dele perguntam para ele, o que você está fazendo aqui? Porque ele tinha que estar cuidando do rebanho. Mas ele tinha algo que ninguém tinha, o temor de Deus, ele tinha a proteção de Deus, ele tinha a direção de Deus. Não há limites para Elorim agir. Aos olhos do homem seria impossível que uma pessoa tão inferior fisicamente pudesse derrotar um gigante guerreiro. Vimos que ninguém tinha coragem para enfrentar esse gigante, apenas Davi. Para Davi, as pedras que ele pegou no rio foi a arma que derrubou o seu gigante. A simplicidade no coração dele e a fé foi o que fez com que ele perseverasse. A pedra foi a oportunidade que ele enxergou para a libertação dele e do povo. Ele utilizou aquilo que estava no seu alcance, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas limitações, para derrotar Golias. Nenhuma tarefa nos será dada de forma que não consigamos alcançar o nosso objetivo. É aquela velha frase, não diga quão grande é o teu problema para Deus, mas começa a aprender a falar para o teu problema o quão grande é o teu Deus. A gente tem que começar a inverter as coisas, começar a ter mais fé. Davi era inferior fisicamente, porém o eterno era com ele. vamos lá ver em Juízes 6. Juízes 6, de 1 a 24. Os cílios de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os cílios de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subiam contra eles os midianitas e amalequitas e também os cílios do oriente. Contra eles, se acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza e não deixavam o mantimento ovelhas, bois, nem jumento em Israel. Subiam com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que os cílios de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e vos disse, eu sou o Senhor o vosso Deus não temai aos deuses os amorreus em cujas terras habitais mas não destes ouvidos a minha voz. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás ou a Biesrita onde Gideão seu filho estava malhando trigo no tanque de prensar uvas para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão lhe disse, o Senhor é contigo homem valente Gideão lhe respondeu ai Senhor meu se o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos midianitas não te enviei eu respondeu-lhe Gideão ai Senhor meu com que livrarei Israel a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha família tornou-lhe o Senhor eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como a um só homem prosseguiu Gideão se agora achei graça aos teus olhos dai-me um sinal de que és tu que falas comigo rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo meu presente e o ponho diante de ti respondeu ele esperarei até que volte Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento de uma efa de farinha pondo a carne num cesto e caldo numa panela trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus o anjo de Deus porém lhe disse toma a carne e os bolos sem fermento põe-nos sobre a rocha e derrama-lhes por cima o caldo e assim o fez estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e nos bolos sem fermento então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse ai de mim Senhor Deus que viu o anjo do Senhor face a face o Senhor porém lhe disse paz seja contigo não temais não morrerás então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiasritas quando nós vemos essa palavra a respeito de Gideão Israel estava passando por um momento extremamente delicado porque estava em pecado com o eterno e era algo permissivo para que eles voltassem se voltassem para Deus e a pessoa mais humilde de todo Israel Gideão foi quem Deus foi a pessoa que estava clamando e tentando fazer algo pelo povo Deus ele não vai agir com pessoas altivas com pessoas que querem engrandecer seu nome com pessoas que querem estar na frente para aparecer Deus vai usar o servo aquele humilde através daqueles lá que Deus vai operar as maravilhas dele para Gideão as pedras foram necessárias para reedificar um altar foi um ato de agradecimento pois ele recebeu a resposta do eterno para sua causa o eterno estava abrindo o caminho de Israel livrando ele das mãos dos midianitas Gideão era uma confirmação queria uma confirmação de que o eterno estava diante dele e ele teve essa confirmação várias vezes na minha vida eu já até conversei com Roberto sobre isso eu não é questão de ser medroso para tomar decisão mas eu tento colocar sempre o eterno a minha dianteira para que eu tente errar o menos possível um exemplo disso minha esposa a gente vive isso daí minha sogra meu sogro faleceu com dois anos de casado que a gente tinha e minha sogra ela por ser uma senhora ela ter uma uma doença e ela também ter problema de depressão ela estava me incomodando o fato dela ficar sozinha em casa e eu falava com a minha esposa amor vamos chamar ela para vir morar aqui com a gente vamos chamar ela para vir morar com a gente e ela sempre falava assim não vai não vai melhor a gente sozinho deixa quieto minha sogra é uma pessoa muito difícil só que eu comecei a orar sobre isso porque eu fico incomodado eu cresci numa família em que ensinava que a gente deve honrar até os mais velhos e não abandonar em asilo que nem acontece então isso estava me deixando já muito incomodado e eu comecei a orar ao senhor e o senhor veio com a palavra de que a gente deve honrar pai e mãe para que prolongue seus dias na terra a gente não deve desamparar o viúvo o órfão o estrangeiro então eu falei com minha esposa a gente tem que trazer e a gente trouxe hoje isso para a gente significa o que? aprendizado aprendizado por que? tudo o que você vai fazer você tem que pensar antes dez vezes porque tem uma outra pessoa na sua família então eu perdi toda a minha liberdade aquela questão de dois anos de casado que você tinha de poder ficar mais à vontade em casa eu perco eu tenho que ter mais certa postura já tivemos brigas feias dentro de casa sim não minto não nego mas todas as vezes em que eu passei do limite com ela o eterno vai lá e me chama atenção na hora para eu chegar e pedir perdão a gente já fez reunião na mesa várias vezes em que eu tinha que chegar e pedir perdão para ela porque as vezes eu estava com a razão mas me excedia porque eu não perguntava como que eu tinha que fazer para lidar com essa situação é muito difícil mas é um aprendizado porque cada dia essa pedrinha você vai aprendendo como lidar e se você lapidar direito pode se transformar em algo valioso vamos lá em Gênesis 28 Gênesis 28 de 11 a 19 chegou a um lugar onde passou a noite porque o sol já havia posto tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro deitou-se ali para dormir e sonhou eis que uma escada estava posta na terra cujo topo chegava ao céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela por cima dela estava o Senhor que lhe disse eu sou o Senhor o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac essa terra em que está deitado eu a darei a ti e a tua descendência a tua descendência será como pó da terra tu te estenderás ao ocidente ao oriente ao norte e ao sul e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenha dito despertando Jacó do seu sono disse na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia temeu e disse quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão a casa de Deus esta é a porta dos céus então se levantou Jacó de madrugada tomou a pedra que tinha posto por travesseiro erigiu-a em colunas e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar de Betel porém o nome daquela cidade antes era luz para Jacó uma pedra foi onde ele pôde encostar para ouvir a voz de Deus para descansar muitas vezes os problemas vêm diante da nossa situação as coisas vão acontecendo e a gente não para para ouvir a voz de Deus às vezes Deus quer que a gente pare que ele quer falar com a gente mas a gente não tem a condição de parar e de ouvir um pouquinho ele só quer falar te dar a direção foi onde ele pôde ter a revelação do eterno serviu para que ele parasse para ouvir a voz dele foi para ouvir uma promessa muitas vezes a gente perde uma promessa para Jacó foi fundamental estar com o coração aberto para ouvir e ter acesso lá em João 8 tem uma passagem que é conhecida de todos a respeito da prostituta a mulher adulta perdão João 8 de 1 a 11 Jesus porém foi para o monte das oliveiras de manhã mais cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus mestre essa mulher foi apanhada em adultério na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas ora o que dizeis eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo como insistissem na pergunta ele se endireitou e disse aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro a lhe atirar uma pedra inclinando-se novamente escrevia na terra quando ouviram isso foram se retirando um a um a começar pelos mais velhos até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava Jesus endireitou-se e disse mulher onde estão eles ninguém te condenou respondeu ela ninguém senhor disse Jesus nem eu também te condeno agora vai e abandone sua vida de pecado aos olhos de Deus todos nós somos pecadores a palavra nos ensina para não julgarmos mas para perdoarmos mas é justamente o contrário que a gente faz e principalmente algo pior ainda o lexão hará aquela língua felina a gente sai falando que não tem freio não quer dizer que Yeshua concordou com os erros da mulher mas ele deu a chance dela se arrepender e abandonar os pecados ele não estava assinando num papel vai e continua sua vida que está tudo certo ele não concordava com o pecado mas ele estava dando a chance dela se redimir ter uma vida nova muitas vezes precisamos de alguém que nos escute nos ajude a levantar para a mulher adúltera as pedras no chão foram o maior livramento recebido em sua vida a origem mais próxima do nome fariseu está no latim fariseus assentado no hebraico pruxim essa palavra vem da raiz parash que basicamente quer dizer separar e afastar assim o nome pruxim ou peruxim é normalmente interpretado como aqueles que se separam fariseus eram os maiores conhecedores da lei então eles viram Yeshua falando de algo e eles tentavam confrontar ele de qualquer forma para tentar entre aspas pegar de calça curta para poder incriminar ele a mulher adúltera vive uma vida de pecado tendo tudo para poder ser realizada a justiça que os fariseus tanto queriam lembre-se que antigamente esses fariseus eram os maiores conhecedores da Torá e seus princípios mas não eram eles que estavam ali para cobrar o ensinamento era Yeshua a pedra angular o que sustenta todas as coisas que estava ali realmente para ensinar a eles a respeito do amor e do perdão as pedras nos proporcionam oportunidade de crescimento humano e espiritual elas nos ajudam a obter grandes vitórias espirituais e materiais o problema está naquilo que deixamos que essas pedras gerem dentro de nós as pedras podem destruir mas para aqueles que tem fé elas se transformam em instrumento de reconstrução as pedras podem nos fazer cair mas nos olhos de quem é humilde de coração sempre vão ser motivo para se levantar mais uma vez as pedras serem e machucam mas no caminho de quem entende o propósito pelo que está passando elas vão ser superadas se permitirmos elas não vão nos derrubar se perseverarmos elas passarão e poderemos levantar e reedificar o altar que se quebrou as pedras não param ninguém apenas quem já queria um motivo para parar usa isso como desculpa porque o caminho é mais fácil se agíssemos diferente as pedras não seriam tão destrutivas elas serviriam de aprendizado elas se tornariam vestígios de um caminho que nos tornou muito mais resistentes firmes e constantes elas nos tornaria mais fortes a gente faz tudo ao contrário a gente não toma uma decisão sem perguntar ao eterno se é aquilo que ele quer para a nossa vida as pedras deveriam ser coletadas cada uma delas que nem uma colcha de retalho para você depois olhar e ver por tudo que você passou e o aprendizado que você teve lá em Mateus 7 fala a respeito Yeshua nos ensinando Mateus 7 25 desceu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram contra aquela casa contudo ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha aquele que ouve essas minhas palavras não as pratica será comparado ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia a rocha está lá para que a casa seja levantada e construída sobre ela ela quer significar fundação alicerce sem uma fundação sólida suficiente todos propícios a ser destruídos no primeiro vento na primeira oportunidade por isso vemos tantas pessoas cometendo suicídio por isso nós vemos tantas pessoas casamentos destruídos porque elas não estão edificadas na rocha nós vemos pessoas de igreja nós tínhamos pessoas até próximas de nós do meio evangélico que simplesmente por causa de um problema se deixou levar e cometeu suicídio isso porque não estava clamando ao eterno não estava com a sua fé baseada na rocha uma pedra sempre nos deve lembrar que é momento de parada seja para qual for o motivo muitas vezes preferimos contornar a pedra do que tê-la que aceitá-la no caminho é mais fácil a gente fugir do problema ignorar do que pegar e tentar partir para cima para resolver as pedras muitas vezes podem nos servir como uma solução para um problema como no caso de Davi foi a pedrinha que livrou o todo povo de Israel dos filisteus nosso erro está em usar as pedras como desculpa para não seguir esquecendo que foi Deus quem permitiu que elas estivessem ali para nos ensinar algo cada pedra no meio do caminho nos ensina a caminhar melhor cada pedra no meio do caminho nos torna mais fortes cada pedra no meio do caminho nos edifica é inevitável que surjam pedras no nosso caminho ao longo da nossa jornada da vida o que nos levará a passar por elas pelo sofrimento ou a vitória é a maneira como lidamos com a existência delas podemos trazer um novo significado para elas e aprender a coexistir e assim continuar a caminhada ainda que a passos lentos ou podemos escolher atropelá-las correndo risco de cairmos mais uma vez lembrando que ainda que sejamos cautelosos que a gente tem que fazer tudo bonitinho não estamos imunes ao efeito aos efeitos e consequências de uma vez ou outra a gente esbarrar nessas pedras a pedra que tapou o sepulcro para muitos significou o fim mas para aqueles que creem em Exua foi a porta que se abriu para a reconciliação com o nosso Elohim e quem nós somos a solução para a pedra no meio do caminho é a fé nada mais hoje a gente aprendeu de manhã com Lucas eu achei interessante e talvez uma pedra para a gente possa ser até aquele parente distante em que esteja foi no finalzinho da palavra dele ele estava falando que nós temos por obrigação de ajudar os nossos parentes que estão lá precisando não é que estão querendo fazer algo estão precisando então pode ser uma pedra para você aquilo ali você queira negar mas Deus está colocando aquela pedra lá para você crescer para você aprender para ele poder trabalhar na sua vida essa questão o que tem sido pedra na vida de vocês? o que tem sido? vou dar um exemplo eu falo de mim que eu prefiro falar de mim do que falar dos outros eu trabalho numa empresa já há 11 anos essa empresa uma empresa conceituada importadora eu trabalho na área de TI e de 4 anos para cá simplesmente o movimento a empresa é lotada de funcionários nós estamos apenas com 7 funcionários nós tínhamos quase 30 nós estamos com 7 ainda assim nós estamos cheios de mais e a empresa ela parou de lucrar aí você fala como está mantendo o dono tem tirado do bolso dele de aplicações para manter a empresa por parte por orgulho e por outra parte a gente não entende mas para quem é um profissional e trabalha e chegar numa empresa e não ter nada para fazer você se sente inútil e seria muito mais fácil você pegar e falar assim porque você está lá então se você é tão bom assim sai e vai arranjar outro emprego não é isso que Deus quer a primeira vontade do coração seria vou pedir para sair faço um acordo saio e vou arranjar outro lugar mas não é isso que Deus quer no meu caso ele me deu palavra para eu continuar ficar embora contra a minha vontade aí você fala o que vai prevalecer é a sua vontade ou a vontade do eterno o eterno tem sido tão bom comigo que depois que ele me deu essa palavra a minha esposa costuma brincar com as as amigas dela pegar e falar que eu sou que nem aqueles Júlios do todo mundo odeia o Cris meu marido não tem dois empregos meu marido tem oito empregos eu trabalho por duas pessoas por mim e pela minha esposa para minha esposa poder ficar em casa cuidar das crianças e da minha sogra que minha sogra virou uma criança então Deus tem honrado a ponto de hoje se vier a sair de lá ele já me preparou um outro lado para não me deixar totalmente desamparado Deus é maravilhoso as pessoas as pessoas às vezes não querem passar por tratamento não querem se deixar passar pelo que o eterno quer a minha área de TI é muito difícil aqui no estado o estado paga muito mal muito mal eu tenho uma família duas filhas tenho minha sogra sou eu quem sustento a minha casa e o eterno não me desamparou se eu hoje sair da empresa eu consigo manter a casa sem luxo totalmente com as contas bonitinhas para eu poder correr por fora e arranjar mais coisas o eterno viu a sinceridade no meu coração quando eu expus a situação e ele viu a situação em que eu encontrava começa a entregar as suas pedras diante do altar de Deus ao invés de tomar decisão baseada no livre arbítrio ao invés de tomar decisão baseada no impulso no momento de raiva se está te acontecendo alguma coisa teu casamento teu trabalho com teus amigos teus parentes entrega na mão de deus primeiro e clama a ele para ajudar com essa pedrinha não importa o gigante que tenha se levantado contra você é o eterno quem vai adiante das suas batalhas que é a verdadeira pedra angular Yeshua ramachia ele possa ser a sua pedra de sustentação e que possamos juntar cada uma das pedras que aparecerem em nossas vidas e construamos dentro de nós um altar para Elohim amém o gigante o gigante Legenda Adriana Zanotto